Rapaziada, eu vou agora tá fazendo um desafio de Fortnite aqui, onde eu vou tá jogando uma partida inteira sem fazer shield rumo a vitória royale e minha meta é fazer uma vitória royale e sem pegar shield, então é isso, é, o que que eu ia falar agora, não lembro, é, nem tá caindo no FPS mano, que isso, mas é, eu vou tá tentando jogar com a partida sem pegar shield, vou tá caindo aqui em torre tortas porque tipo assim, é, a última partida que eu fui tentar fazer esse desafio, deu um pouco ruim porque eu caí lá no, esqueci o nome do lugar agora, mas eu me perdi e tipo, a safe chegou e aí agora eu fiquei preso, aí eu consegui sair no final, acabei morrendo, então não adiantou muita coisa, eu não consegui nem fazer uma kill, geralmente quando eu caio aqui em torre tortas eu consigo fazer umas killzinhas, então eu vou tá caindo aqui, eu caí aqui em torre tortas mesmo, é, eu já consegui uns loot aqui, consegui pegar uma arma, é, e eu não posso pegar shield, nem que apareça cem mil shields na minha frente, eu não posso pegar um shield e não posso nem tomar, não posso nem pegar e nem tomar, pegar tipo, eu posso até pegar, mas tomar, eu não posso tomar um shield, então, é isso, eu não posso pegar um shield, eu não posso tomar um shield, senão eu vou perder o desafio, E tipo, eu vou tá aqui, eu vou tá lootando aqui primeiro, vou ver se eu acho algum loot, mais umas armas, umas coisas aqui, porque tá foda, e tipo, já tem cara aqui, mano, eu tenho que ficar esperto, porque ó, já peguei uma sniper, não é um loot muito bom, caraca, o cara já tá aqui, nossa, meu Deus, nossa, não, 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 calma, 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 Nossa, meu Deus, caraca, meu Deus, caraca, eu tô errando tudo, mano, calma, troca pra sniper, deixa eu ver a coisa, mano, eu tô muito nervoso, Boa, calma, calma, deixa eu, pera, mano, vou ruxar, vai, tá, pega, deixa eu fechar a porta, pra ver se é melhor, nossa, ferrou, 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 Calma Superei minha vida Beleza Calma, calma, respira Eu ainda, vamos Mano, eu tô muito nervoso, véi Tá pego, eu tô muito bugado Bom, ainda consegui eliminar o cara, mano Agora sim, já tô com uma dozezinha Sou bom de doze É... Eu vou dar um noteado aqui e vou cortar o vídeo Quando eu tiver já passando com... Já tive passando, né? Quando eu tiver perto de outro aqui Eu volto com vocês Mas eu acabei de achar um cara aqui, mano Eu vou ruxar nele, calma Mano, eu vou pegar essa Deixa eu ver se é o doze, mano Parece que é muito boa essa nova doze Caraca, já... Mano, o bagulho já deu cem de dano Calma, para de pular seu candango Meu Deus Nossa Quase pulo um pouco no morro, mano Nossa Boa Já consegui mais uma killzinha Agora eu tô com duas kills Deixa eu lutear aqui um pouquinho, né? Tomara que tenha kit, mano Porque senão eu tô ferrado Nossa Acho que eu vou... Deixa eu ver Ah, tem um frango ali Uma carne Deixa eu comer a carne Boa Deixa eu comer a carne Já acho que eu vou comprar um botão de bom de vida Sim É, recuperou um tanto bom Agora eu acho que Deixa eu pegar essa bomba Acho que tem uma... Eu acho que tem uma banana ali embaixo, mano Deixa eu ver Tiro aqui Pego isso Ah, não Tem uma banana aqui mesmo Isso Tem uma banana aqui Eu vou pegar a banana Agora Deixa eu terminar de lutear Ah, cara Olha pra isso Tem um shield ali E eu não posso pegar Começa a banana aqui Pronto Agora Deixa eu É aqui Dar uma luteada a mais Ah, tem um Coisa aqui Para a minha vida Eita Já tem cara ali Calma Mira certo Nossa Eu tô muito nervoso Calma Mano Agora eu acho que até comei mais Eu tô até melhor um pouco Nossa Tem dois caras aqui Agora eu comei mais, rapaziada Eu já Meu corpo já se adaptou A brigar A brigar Já tô melhor Mas eu vou fugir Porque tipo Não Não vale a pena Aliás Esse dia eu morrer É grande Porque tipo Não tem muito cover Para ficar E Dois caras É meio foda Então Eu vou me afastar um pouco E já Já eu volto lá Afasta um pouco Espera um pouco Deixa eu Tentar me Posicionar melhor E eu acho que tem cara aqui Mas Se Eu vou me posicionar E aí eu volto lá Para tentar pegar Uma kill Porque Se eu ficar lá Não vai dar para eu conseguir fazer nada Porque vai estar perto dos caras E Tipo Tem cara de Dois lados Não tem lugar Para me dar cover Se não tivesse Tipo Só aquele cara Eu conseguiria fazer ainda Uma boa Uma boa partida Porque Eu ia ter o cover Ao meu favor Então tipo Ali não dá para eu ter cover Então não vale a pena E Eu tô seguindo Firme e forte No desafio Tem cara aqui Isso Tem cara ali Tem cara ali Já vi Calma Deixa eu tentar mirar nele Não Não É Não Não é o cara Não é o cara Caralho Achei Sabia Nossa 48 48 Me dá certa 48 Boa Eliminei Mais um Mais uma killzinha Três kills Agora Ah não mano Lobo Lobo Pula Quase Cadê troca Para 12 Toma Nossa pera Pula Boa Consegui Agora Meu Deus Falei que eu Consegui Presse na criança Caraca Agora Mano Eu vou lutear Não Mano Esse tubarão Nossa Quase Morri Uma vez Eu morri Para o tubarão Mano Nossa Caraca Rapaziada Agora Mano Se comparar Com A primeira Partida Até que eu Estou bonzinho É O bagulho É eu me acalmar E me adaptar A jogar Tá ligado Eu fico muito nervoso E aí eu começo Ficar errando os tiros Mas depois eu me adapto Começo a ficar melhor O vídeo já está meio longo Já tem 7 minutos de vídeo Eu vou Estar cortando Agora Para 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 Se tiver Ah não Nem precisa Já tem um cara aqui Calma Acerta Boa Acerta um daninho Bom Caraca Que merda Corre Cadê Deixa eu acerto Com a sniper 48 Acerta Ah não Vai Vou Caraca Mano O cara Corre Mas 48 Nossa Ele está Com pouca vida Está muito Muito Pouca vida Vou correr Atrás Deixa eu ver se eu Acho ele Vou acelerar o vídeo Agora Até chegar nele Viu Rapaziada É nóis Quando Chegar nele Eu Eu Às vezes Nem vou fazer isso Caraca O cara Corre Meu Deus Cadê o cara Agora eu perdi Ele de vista Nossa Cadê ele Ele estava aqui Não foi Ele estava aqui Mano Cadê ele WTF Cadê o cara Oxi O cara Sumiu Mano WTF Cadê o cara O cara Estava aqui Mano What Cadê o cara Velho O cara Estava aqui Mano Oxi O cara Estava aqui Agora Mano O cara Estava aqui Agora É rapaziada Eu vou Cortar aqui Agora Até Chegar na próxima Chegar na próxima Aqui Quando eu estiver Tretando com alguém Eu volto com vocês Aqui Te achei Te achei Agora Agora Você não Me escapa Meu parceiro Agora Você não Escapa Opa Duas Killzinha Ainda Toma Ah O cara Eliminou Mas Você não Escapa Mano Você não Escapa Fih Você não Escapa Você não Vai me Escapa Meu mano Calma Calma Pô Pô Você não Me escapou Fih Não adiantou Correr Eu te achei Te matei Cara Não adiantou Correr Muito obrigado Pelo loot Ai Caraca Fazer a mesma coisa Aqui rapaziada Voltar Quando chegar Na próxima Kill Porque Já tem Eu acho Que uns Dez minutos De vídeo Eu não sei Mas Por aí Ah Não Mano Morri Para Sniper Ah Meu Deus O cara Tava Ah Pelo amor de Deus Fazer o que Né Rapaziada Já foi um pouco Melhor que a Primeira Partida Que eu tentei Fazer Esse desafio Eu cheguei A quarta A quadrigésima Colocação Não lembro Agora como Falo Pelo menos Aqui eu fiquei Na décima Primeira Na décima Segunda Colocação É isso Eu vou voltar Agora Postar Mais Vídeo Espero Vocês Tenham Gostado Se vocês Quiserem Mais Vídeo Assim Só Falar Que eu Vou Voltar Voltando A Postar Vídeo Vamos Com Tudo Voltar No canal Vamos Pegar Um K De Visualização Pegar Um 400 Descrito Vamos Voltar Que Essa Semana É Nossa Esse Mês Agora É Nosso Vamos Voltar Com Tudo